Olá pessoal, tudo bem com vocês? Alô meninas, alô meninos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gostaria de agradecer a todos os inscritos, obrigado por fazerem parte aqui do canal Gente, como vocês viram aí no título do vídeo, né, ex-namorado do Gugu, o pior aconteceu E realmente aconteceu aquilo que eu gostaria que não acontecesse Mas eu vou contar pra vocês então, depois de eu convidar você pra se inscrever no canal Se você é novo aqui no canal, aperte também o sininho pras notificações Já deixa o seu like, né, pra você não esquecer, né, no final do vídeo Já deixa agora que ajuda o canal a crescer Beleza? Outra coisa também que eu gostaria de pedir pra vocês é que começassem a me seguir lá no Instagram Que é Ronaldo, tracinho baixo, um magnata Porque lá, né, a gente pode conversar diretamente Me enviem mensagens lá no... no... no direct Que eu vou responder pra vocês, tá bem? Bem, gente Vamos começar esse vídeo falando sobre a entrevista Vocês provavelmente acessaram esse vídeo porque querem ver a entrevista E é disso que nós vamos falar então A partir de agora Só que Antes de ouvir Antes de falar sobre a entrevista, né Eu quero que vocês escutem Esse áudio Que eu recebi Hoje de manhã Oi, Ronaldo Então, cara, eu tô preocupado agora da minha cara aparecer nessa entrevista Será que não teria como você tampar o meu rosto? Ou talvez a gente gravar outra entrevista sem mostrar o rosto? Porque depois dessa ameaça, cara, eu tô com medo, entendeu? De alguém querer vir me atacar, vir aqui no meu trabalho Por favor, cara, não coloque essa entrevista hoje não, entendeu? Melhor gravar outra sem mostrar o rosto Bem, vocês ouviram aí o áudio, né Do suposto ex-namorado do Gugu Como vocês Viram no vídeo anterior Eu não sei se vocês viram o vídeo anterior Se vocês não viram Dá uma clicada no vídeo pra vocês verem o que aconteceu O suposto ex-namorado do Gugu Me mandou uma mensagem Falando que alguém ligou pra ele Que ele Que ameaçou ele Falando que ele sabia quem ele era Sabia onde ele trabalhava Sabia onde até ele morava, entendeu? Eu liguei pra ele Tentei conversar com ele Acalmar ele, né E também orientei pra ele procurar uma delegacia E fazer um boletim de ocorrência Porque, né Quando se trata de Coisas assim De vida ou morte Ameaças É melhor então a gente Procurar A melhor forma de Nos manter seguros Beleza? Outra coisa que eu queria falar pra vocês, gente É o seguinte Eu sou um cara sério Eu não iria brincar com essas coisas Se não fosse realmente verdade Beleza? Então Pelo que eu vejo nos meus vídeos A maioria dá like E isso É um sinal de que realmente As pessoas Estão acreditando Naquilo que eu estou fazendo E falando Eu acho que Eu não sou uma criança Nem um adolescente Pra Ficar brincando Com uma coisa tão séria Como essa Bem, gente Nós vamos marcar Uma nova data Vou gravar uma entrevista nova Com ele Agora Não vou mostrar o rosto Tá Por respeito Ao entrevistado A entrevista Que eu fiz Com ele Alguns dias atrás Ela Eu poderia simplesmente Editar a entrevista E Né Colocar Algo tampando O rosto dele ali E resolveria o problema Mas Como rolou Essa história De ameaça de mortes Eu imagino que seja um louco Talvez um fã Que Que tenha Tido acesso Às informações Do Ex-namorado E Fez essa brincadeira Entendeu De mau gosto Mas de qualquer forma Ele já está tomando Já as providências Né Pra tentar descobrir Quem é essa pessoa Quem fez isso Então, gente Como aconteceu Essa história toda De ameaça Eu resolvi então Gravar outra entrevista Com ele Porque tem Muitas outras perguntas Que eu não fiz Na primeira entrevista Que eu farei agora E Pra segurança dele também Né Porque a entrevista Que eu fiz Não estava escondendo nada Não estava Escondendo o rosto E apareceu Não Vocês iam realmente Saber quem é Essa pessoa Né Então Ficamos Nessa A entrevista Vai ser remarcada Estarei gravando Nos próximos dias Provavelmente Semana que vem Vocês fiquem aí Tá Porque essa entrevista Vai sair Só que infelizmente Agora não Vou mostrar mais O rosto do rapaz Né Pra não ter Nenhum problema Né Que ele não ocorra Né Que não ocorra Que não apareça Um louco No trabalho dele Né Tando tiro Essa coisa toda É a última coisa Que é realmente Eu quero Beleza, gente Obrigado pela Paciência de vocês Tá bem Obrigado por Continuar aqui Com o canal Amanhã tem Vídeo novo E amanhã É sobre o Gugum Beleza? A gente se fala Me siga no Instagram Ronaldo Tracinho Ou Magnata A gente se vê lá A gente se vê lá Tchau 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 Tchau